Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, meus irmãos, vamos para mais um domingo, onde nós vamos meditar na Palavra de Deus, a lição de número 2. Nós vamos, de plano, fazer uma oração, depois nós vamos falar mais dados sobre a lição de hoje. O pastor Egídio estará conosco, como sempre, o professor e o pastor Egídio estará fazendo essa oração de abertura de mais essa edição da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor para todos. Vamos lá, queridos. Pai Santo, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo a Tua Palavra. Pai, usa a lição deste domingo, no dia 10 do mês de janeiro, para edificar, orientar, consolar, ajudar todos a compreender melhor a pessoa do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Pai, meu irmão, a lição de hoje, número 2, que tem por título, de 10 de janeiro, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. No domingo passado, próximo passado, nós estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós apresentamos, aliás, a lição apresenta aos alunos, aos irmãos, o que é a pessoa do Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar a atuação do Espírito Santo no plano da salvação. De plano, a mensagem de hoje... Desculpa aqui a minha interrupção. A mensagem de hoje, aliás, a lição de hoje está baseada em João, no Evangelho de João, capítulo 16, de 7 a 13. A lição de hoje. Nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor de Taguatinga Sul, que tem como presidente o pastor Ocival Pereira Xavier. Pois bem, então, nós vamos já fazer a leitura da lição. O pastor Reziz estará lendo o texto-auro. Muito bem, irmãs e irmãos, vamos lá, né? O texto-auro da lição se encontra em Atos capítulo 9, versículo 31, que diz Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Bem, a verdade prática diz, a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na Igreja, na vida dos crentes e conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Que beleza, né, irmãos? Maravilha. A leitura de classe, como já foi falado, João capítulo 16, versículo 13, versículo 17, diz E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo? Do pecado, porque não crê em mim. E da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vos não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Muito bem, passemos para o conteúdo da lição, está dividido em três tópicos. O primeiro tópico é o Espírito Santo como promessa. O segundo tópico, o Espírito Santo consola e ensina. E o terceiro tópico, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. O objetivo geral é ensinar que o Espírito Santo atua no plano de redenção. E quais são os objetivos específicos, Silas? Os específicos dizem o seguinte, desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. Segundo, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. E, por último, asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Muito bem, agora vamos iniciar, né? Vamos agora para a introdução, onde nos diz assim, aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo. E agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria ófãos quando se referiu ao consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Silas, é com você. Bom, pastor, aqui fala que as três pessoas da trindade planejou e tem se manifestado, né? Muito bem. Distintamente. Olha só, eu grifei a palavra. Ela tem se manifestado distintamente, né? Para a execução da obra redentora do Espírito Santo. Distintamente sim, porque o filho foi crucificado. É uma pessoa distinta. O Espírito Santo é o consolador e o próprio Deus com a trindade, né? Maravilha. Silas, como é de praxe, e nesse trimestre nós não podemos deixar de mencionar, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus nas páginas, ou na página 44, diz o seguinte. O que a declaração de fé das Assembleias de Deus fala? Diz o seguinte. É o Espírito Santo quem dá prosseguimento ao plano de salvação idealizado pelo Deus Pai e executado pelo Deus Filho. Portanto, Silas, as três pessoas da trindade estão presentes, agindo cada uma na sua esfera de atuação em perfeita harmonia e perfeita unidade. É o que diz a página 44 da declaração de fé. Graças a Deus por isso, né, Silas? É, exatamente. Top 1, Silas. Qual é o tema? É por isso que age distintamente, né? Apesar de ser 3 em 1, mas há uma distinção, né? O ponto 1 tem a promessa messiânica que diz. A promessa existe porque existe um plano. Isso. E não é um plano qualquer, certo? Isso envolve as três pessoas da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde está 1 Pedro 1 e 2. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda do seu Filho como salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito, confirmada no Novo Testamento, né? A salvação e a plenitude do Espírito Santo são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Muito bem. Então, no tópico 1, como você leu, o Espírito Santo com promessa, nós estamos vendo 1.1, né? A promessa messiânica. Detalhe, Sila, que a salvação da humanidade, como foi bem claro aí na introdução do tópico 1, né? Foi um projeto do Deus trino. Sim. Aqui é ponto pacífico, né? Sim, pacífico. Cada pessoa da trindade participou em sua função específica no plano da salvação. Porém, é o Espírito Santo, é ele o responsável por aplicar, por comunicar aos corações o que o pai e o filho fizeram. Voltando para cá, para o item 1, do tópico 1, nós grifamos, Silas, aí na tela está de vermelho, né? Nós colocamos aí o slide de vermelho na tela, aí, ó. A salvação e a plenitude do Espírito são o quê? Anunciadas. De antemão aonde? No Novo Testamento para todo o povo. É, no Antigo Testamento, né? No Antigo, perdão, no Antigo Testamento. Isso. Dentro desse ponto, Sila, alguma observação? Olha, pastor, é o seguinte, para deixar bem claro, o plano da redenção elaborado pela trindade é infalível. Infalível. É inabalável, né? Muito bem, muito bem. Todos os anúncios, né, e promessas até agora se cumpriram, né? O Espírito Santo vem trabalhando desde o início do plano da salvação, né? Isso. A chamada de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? O próprio Ministério de Jesus agora no Novo Testamento. Então, o Espírito Santo tem essa promessa, ela está se cumprindo dia após dia. Podemos dizer, Silas, que a trindade, pai e filho e Espírito Santo juntos, né? Antes da fundação do mundo, planejaram, projetaram o plano de salvação para a humanidade e, no tempo determinado, esse plano foi executado. Na príncipe dos tempos, ele vem sendo executado, até a consumação do século, né? Muito bem. Ok. Vamos lá. 1.2. Vejamos o Espírito Santo como promessa. Primeiro vimos como promessa messiânica, 1.1. Agora, vejamos ele como é a promessa na antiga aliança. Vou ler aqui, Silas. Vamos lá. Há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Aí nós grifamos de vermelho. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta ou a de liderança. E aí vem essas habilitações, que está aí marcado de azul, né? Eram espirituais, profecias, revelações, milagres, também aptidões individuais, artísticas e habilidades para a liderança militar e política. Então, Silas, podemos entender que além do Espírito Santo fazer parte de todo o plano da salvação, desde a fundação, desde o início, antes da fundação do mundo, do planejamento, também o Espírito Santo, ele, na antiga aliança, ele capacitou, ele levantou pessoas. É isso mesmo? Isso, é isso mesmo, né? Perfeitamente, pastor. Inclusive, eu até considero assim, como o irmão falou aí, na antiga aliança, vamos colocar assim, o desenvolvimento do plano da salvação em duas etapas. Não importa, só para a frente didática mesmo, né? Certo. A primeira etapa na antiga aliança, né? Sim. E a etapa seguinte na nova aliança, onde se manifestou propriamente dito o sacrifício de Cristo para dar continuidade ao plano da salvação. Agora já vem o sangue, o cordeiro sendo sacrificado, emolado, né? Então, ele veio mesmo, e ele, como dizem, capacita as pessoas para divulgar, para ensinar, mesmo na nova aliança, como inspirava os profetas, inspirava os escritores na antiga aliança, para sedimentar o plano da salvação até a vinda de Jesus. E na vinda de Jesus, o outro consolador, como foi prometido, está dando continuidade. E detalhe que, na antiga aliança, o agir, o trabalhar, o operar do Espírito Santo era diferente da dispensação da graça. Na antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre pessoas determinadas para qualificá-las, enchê-las, habilita-las para funções determinadas. Por exemplo, nós temos o caso dos profetas, temos o caso de Bezalel, que foi cheio do Espírito Santo para produzir obras artísticas, e nós temos também os próprios juízes, etc. Em outras palavras, o Espírito Santo sempre tem presente atuando. Os próprios escritores também, né, pastor? Os escritores, né, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram, né? Tranquilo, né, Silas? Está tudo tranquilo. Então, vamos lá, estamos, minhas irmãs e meus irmãos, no tópico 1, o Espírito Santo com promessa. Primeiro, promessa messiânica, né? Ele acompanhou todo o projeto de salvação, esteve junto com a trindade, planejou e ele teve e tem sua parte na execução desse planejamento. Na antiga aliança, capacitando e revestindo alguns para obras específicas. E a promessa do Consolador, vejamos. O senhor pode ler para nós aí? Vamos lá, a promessa do Consolador. A promessa do Consolador diz o seguinte, É, a vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Isso, muito bem. Convém que eu vá para que, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário, né? Verdade. Aí, dando continuidade, inclusive a parte vermelha diz, Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos. Certo. Mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Verdade. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Na slide aí, nós destacamos em vermelho, né? Que Jesus disse que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos. Tinha. Porém, eles, obviamente, não estavam preparados. Porém, com a vinda do Espírito Santo, eles teriam condições de entender, de compreender melhor, de ter uma visão mais clara do projeto de Deus, né? Desde esse ponto, alguma observação? Até porque o outro Consolador, ele ia revestir a igreja, os apóstolos de poder, de graça, né? É, digamos assim. Então, nessa nova aliança, eu até repito, assim como se fosse uma parte didática, que seria, por exemplo, a segunda etapa, né? Porque não está explícito, mas está implícito, eu acho, né? Então, digamos que agora, na nova aliança, a manifestação do Espírito está mais visível. Parece estar mais visível. Como falou anteriormente, o Espírito Santo, na antiga aliança, ele vinha por porção, né? Vinha, agora não, agora o Pai enviou para ele estar habitando na igreja. Muitas palavras, na antiga aliança, o Espírito Santo estava. Estava. Ou, momentaneamente, sobre certas pessoas, utilizando, usando-as para determinadas tarefas. Isso. Já na graça, o Espírito Santo, ele não só está, mas ele habita em nós. Habita em nós, né? Então, ele atuou desde a concepção, a nascimento de Jesus, a crucificação e ressurreição. Agora, Jesus assuntou o céu, ele falou, ó, eu vou mandar outro. Quer dizer, quando fala outro, quer dizer, igual a mim, eu vou mandar um outro para dar continuidade a esse trabalho. E aquilo que o irmão falou anteriormente, olha, muita coisa eu tinha para falar para vocês. Mas, agora, com, digamos assim, com o revestimento do Espírito Santo, vocês vão entender melhor o que é o que eu queria dizer. De fato, está acontecendo, né, pastor? Detalhe, Silas, para fechar esse tópico um, quando fala do Espírito Santo da promessa, com promessa, os próprios judeus, os próprios contemporâneos de Jesus, né? Tinha a seguinte crença de que o que marcaria os últimos tempos seria o quê? O derramamento do Espírito Santo. Isso nós encontramos no livro de Joel, no capítulo 28, né? Que, antes do juízo, viria o derramamento do Espírito Santo. Lá em Zacarias 12, 10, diz também, há uma profecia, que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo de Deus daquela época, isto é, na época antes do juízo, não é? E, fechando esse ponto, quando Jesus diz, em 15, 26, Jesus diz, quando vier o Consulador, que eu da parte do Pai vos, e deviar aquele Espírito, a verdade que procede do Pai, testificará de mim. Observe que em Lucas 24, 49, Jesus diz, eis que sobre vós enviou a promessa, ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Então, resumindo tudo, minhas irmãs e irmãs, a promessa do Espírito Santo, não é? Que foi dada aos profetas, lá no Antigo Testamento, a sua vinda, essa promessa, de fato, começou a se cumprir a partir do dia de Pentecostes. Isso. Porque Jesus disse lá em Lucas 24, 49, eis que sobre vós enviou a promessa, meu Pai, que promessa é? A promessa da vinda do Espírito Santo, da vinda, não é? Do poder de Deus. Aí, isso se cumpriu quando? Atos 2. Muito bem. Você pode fazer a cena do top? A cena do top diz o seguinte, pastor, a participação do Espírito Santo, como promessa, é vista na promessa messiânica, da antiga aliança, e na pessoa de Jesus. Então, resumindo, observe, Jesus disse, ficai, Jesus além, Lucas 24, 49, até que do alto, vocês recebam o quê? A promessa. Vem aqui, ó. Está bem claro aqui, ó. Eis que sobreviveu a promessa de meu Pai. Que promessa é essa? É a promessa do desenrogramamento do Espírito Santo. Promessa essa que foi prometida a quem? Aos profetas, a todos os, né? A geração do Antigo Testamento. E essa promessa começou a se cumprir quando? No dia de Pentecostes. Muito bem. Passem para o tópico 2, que tem como tema, o Espírito Santo consola e ensina. Introdução. O Consulador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer-nos lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Maravilha, né? É, Pai. Que coisa boa. Ele deu continuidade. Não houve intertício, né? Não houve assim uma... Isso. Um intertício, não houve assim uma... Muito bem. Você falou uma palavra certa. O Espírito Santo veio para dar continuidade. Continuidade. Muito bem. Não houve interrupção, né, Pastor? 2,1. Então, vamos falar agora do Consulador, né? Vamos lá. Eu vou ler aqui? Sim, Pastor. Já vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consulador, o Espírito Santo, com o Filho. O termo grego parácletos, nós grifamos, está marcado em vermelho, vem da preposição parar, ao lado de, próximo. E do verbo kalel, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, e paracleto. Esse vocábulo só aparece cinco vezes no Novo Testamento. Quatro vezes se refere ao Espírito Santo e uma ao Senhor Jesus. Tradução do apó, advogado, está em 1ª de João, capítulo 2, versículo 1. Aí nós lhe famo, nós marcamos de azul, aí na tela. A ideia de parácletos, observem as irmãs e meus irmãos, é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução, consolador, é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Então, aqui está bem claro, Jesus disse que o Espírito Santo viria como o consolador, viria como aquele que estaria ao lado. Fala, Silas. Olha, como Jesus falou assim, eu vou enviar outro consolador, quer dizer, Jesus também é um consolador. Consolador. Está na Trindade, é um consolador. Então, de fato, ele enviou para dar continuidade à evangelização e agora o discípulo tem a pessoa do Espírito Santo trabalhando praticamente quase que ombro a ombro na Igreja Primitiva para edificar a Igreja e estar até nos dias de hoje dando essa continuidade ao trabalho da Igreja. Detalhe-se, os discípulos, 12 discípulos, tiveram o privilégio durante três anos e alguns meses terem ao lado Jesus, o consolador. Isso. Jesus, o ensinador. Muito bom. Jesus, o mestre por excelência. Só que Jesus disse, João 14, 1, que iria para o Pai. Ia mandar outro. E viria. O outro consolador. Aí, observe que o que viria, o viria substituir, mas não ficaria só por alguns minutos. Não. não ficaria por alguns momentos. Ficaria para todo? Sempre. E Jesus diz mais, estará em vós, habitará em vós. Então, minhas irmãs, meus irmãos, é um grande privilégio hoje do cristão. Nós somos templo, morada, habitação do Espírito Santo. Está precisando de consolo? O Espírito Santo está em você, ele quer te consolar. Está precisando de ser guiada ou ser guiado? O Espírito Santo que está em você, ele quer guiar. Está precisando de entendimento das coisas de Deus, o Espírito Santo vai abrir o teu entendimento. Está precisando de sabedoria para lidar com as situações, o Espírito Santo que está em você vai te dar sabedoria. Não é, Silas? Dá sabedoria. O próprio Jesus falou assim, ele para lembrar. Isso, para lembrar. Muito bem. Silas, 2.2. 2.2. A outra tarefa do Espírito Santo, além de consolador, é o que mesmo? Ensinador. Quer ler para nós? É o que Jesus era também, né? Então, vem assim. É o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus da mesma substância. Glória, poder e majestade. Razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Outro consolador. Alguém com as mesmas prerrogativas do filho. Olha que lindo. Isso. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus. De modo que essa tarefa é também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos... Isso para lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Dito. Só porque, Silas, aí está marcado de vermelho, né, Silas? Sim, está marcado de vermelho que chama atenção, né? Mas aquele, olha aí, aquele consolador. Isso. Vos ensinará algumas coisas. É isso que você disse, Silas? Não, não, não. Ah, não, não? É o quê? Todas. Ah, é todas as coisas. E vos fará lembrar de alguns... É assim que você disse? É tudo quanto tem. Não, de tudo. Quem está dizendo isso? É Jesus. Jesus. Então nós temos conosco o Espírito Santo, o mesmo Espírito, né, Silas? Que inspirou os profetas, que inspirou os discípulos, o mesmo Espírito que deu poder para a Igreja Primitiva arrebentar, não é? No sentido espiritual, com as estruturas diabólicas daquela época. E esse mesmo Espírito, meu irmão, está em mim, está em você e quer nos usar para a sua glória. Silas? Amém. O Espírito Santo, ele chegou na Igreja Primitiva, passou com uma explosão, explodindo, né? Como diz, cheguei, né? Chamando a atenção do mundo em toda a época, né? É isso aí. Então, esse ensinador... E agora eu pergunto, só a Igreja Primitiva precisava dessa explosão, desse poder? Hoje nós estamos saboreando, pastor. E nós não precisamos? E nós não precisamos? Absolutamente, nós precisamos. Aí é que precisamos mesmo, no mundo hoje, que, como Jesus falou, o mundo jaz no maligno. E aí de nós, se não tivesse a pessoa do Espírito Santo conosco, vamos buscar mais o Espírito Santo, né? Silas, é interessante que aí no slide que você estava lendo, lá no finalzinho está ali em azul, está marcado em azul. O Espírito nos ensina o quê? A compreender o quê? Às vezes... Escrituras. Escrituras. Isto é, ensinar aqui, o Espírito abre nosso entendimento. Agora escute, ele não vai fazer você adivinhar não, viu? Na Bíblia que você vai lendo, estudando a palavra, né Silas? Isso. Lendo a Bíblia, metodicamente, no início você não consegue entender muita coisa, mas se você estiver lendo, orando, Espírito Santo, Deus, na hora que você precisar de uma palavra, o Espírito Santo vai fazer você lembrar, vai fazer você entender que você é eu. Vamos continuar, Silas? Vamos continuar, vamos dar continuidade. Está passífico aí, né? Estamos no dois, o Espírito Santo, consola e ensina, vimos ele como consolador, vimos como ensinador e agora ele é o quê? O ajú? Ajudador. Vou ler aqui, Silas. A versão revisada de Almeida traduz paráclitos por ajudador. De fato, aí nós marcamos de vermelho, vê minhas irmãs? De fato, observem, o Espírito, está em vermelho, nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós, que coisa linda, que coisa linda, o caráter de Cristo e nos conduzirá, eita coisa boa, até ao final da nossa jornada. É ele que nos ajuda, conforme o Romanos 8,26, em nossa fraqueza. Vamos parar um pouquinho aqui, Silas. Está bom demais. Rapidinho aqui, ó, ele nos ajuda na vida diária, nos consola, nos conforta, nos dirige, nos orienta, nos dá graça, nos dá ânimo, nos dá força. É ou não é Silas? Poder. Tudo é o Espírito Santo. Por isso, meu irmão, meu irmão, está fraco, está desanimado. Busca mais, diga, Espírito Santo, me ajuda. Volta aí para cá. Ele nos conduz, ele gera em nós o caráter de Cristo. Que caráter é esse? É o amor, a alegria, que é o frio do Espírito, a longa limita. Tudo é o Espírito Santo, meu irmão, meu irmão. Você é tempo do Espírito Santo, só não tem vida abundante se não quiser. E por último aqui, Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí nós colocamos em azul, Silas, azul, está aí na tela, azul, ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Isso aqui é fato, tá? O Espírito Santo não vai fazer a irmã ou irmão lembrar de algo que você nunca leu. Não é Espírito adivinhação não, viu? É o Espírito Santo. Então, no momento que você vai lendo a palavra, o Espírito Santo vai, na hora necessária, no momento certo, fará você lembrar. Voltando pra cá, né? É bom ressaltar essa verdade, porque há alguns que defendem a ideia que não precisa estudar a Bíblia, nem se preparar para fazer a obra de Deus. Você tem que estudar a Bíblia, tem que ler. Sabe por que tem que estudar a Bíblia, irmão? Porque aqui está o manual de Deus para a humanidade. Eitos, tudo que Deus quis dizer através do Espírito Santo para a humanidade, Deus já disse, está aqui na palavra. Deus jamais vai levantar alguém para falar diferente da palavra. e o Espírito Santo vai usar você, obreiro, você, meu irmão, você, meu irmão, no poder da palavra e por internet da palavra. Louvado seja ele. Ensina, por você. O Espírito Santo é zeloso como Jesus era zeloso. Com certeza. Como é zeloso, né? Então, é o seguinte, ele cuida coletivamente e cuida individualmente da igreja. Aleluia! A mim, por exemplo, o irmão, as pessoas, individualmente, ele cuida de nós mesmos. Ele nos fortalece, como o irmão falou, nos encoraja, sobretudo faz lembrar aquilo. Ele nos induz a ler a Bíblia e quando você lê a Bíblia, como o irmão falou, ele vai dando entendimento para você entender o que você está lendo. E detalhe, Ciro, esse entendimento às vezes não é na hora não, viu, irmão? Não, não, não. Você lê, lê, não está entendendo nada, então, mas Deus, através do Espírito Santo, vai providirem esse e-mail, circunstâncias, situações, né? Vai até usar o pastor na pregação. Vai usar a pregação, vai usar o ensinador, vai usar o irmão para jogar mais luz no texto. Isso é o Espírito Santo que faz, né, Ciro? Você vai entendendo, vai entendendo. O problema é o seguinte, o Espírito Santo, meus irmãos, ele tem prazer em ajudar. Ciro, vamos dar uma glória ao Espírito Santo. Graças a Deus, glória ao Espírito Santo por isso. É maravilhoso falar sobre a pessoa do Espírito Santo, viu? É maravilhoso. Eu acredito, pastor, que inclusive ele está presente agora no nosso Espírito Santo. Ciro, ele está em vocês, está em Mísseo, eu e vocês somos temporais de aplicação do Espírito Santo. Que maravilha. Aqui nós estamos cheios, revestidos do Poder do Espírito Santo. Ciro, ele está conosco, inclusive até com o nosso irmão Dourado, que está manipulando a tecla da gravação. Ciro, qual é a cintura do tópico? A cintura do tópico, ele diz o seguinte, o Espírito Santo atua como consolador, ensinador e ajudador do crente. Isso. Ciro, eu quero, olha, minha irmã, minha irmã, minha irmã, olha, a missão central, meu irmão, meu irmão, por favor, em nome de Jesus, isso aqui é sério, temos conosco o paráclito, temos conosco habitando, não sabei vós que sois o templo do Espírito Santo de São Paulo e que o Espírito de Deus habita em vós. Verdade. Ele nos consola, nos fortalece nas horas de crise, busque de joelho, diga o Espírito Santo, me orienta, me dirige, me dá força, eu faço isso e louvado seja Deus que através do Espírito Santo, Silas, me dá ânimo, me dá força, me dá disposição e nessa força do Espírito Santo nós estamos aqui. eu quero terminar essa parte aqui, precisamos, meus irmãos, encarecidamente, Silas, depender do Espírito Santo, primeiro para nos guiar, primeiro para nos dar palavra, inspiração, certa, para pregar, ministrar, falar do poder de Deus. Silas, sítios do tópico, já fez? Já fazemos. Que coisa boa, então vamos continuar, né Silas? O terceiro e último ponto, né? O poder do Espírito Santo está aqui hoje, amém, amém, graças a Deus. sempre este tema, mas hoje parece que está mais abundante, viu? Terceiro tópico, Silas, qual é o termo do terceiro tópico, Silas? Olha, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Que maravilha, qual é a introdução, Silas? A introdução é o seguinte, uma vez realizada, realizada a obra da redenção, o Espírito Santo, né, veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí detalhe, Silas, está marcado de vermelho. Minha irmã, meu irmão, quando os letras marcar de vermelho, porque nós queremos pedir que vocês prestem um pouco de atenção para as entrelinhas. Leia, Silas, por favor. Então vem, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas a necessidade de alguém persuadir a humanidade, esse alguém é o Espírito Santo. Então olha os detalhes, pastor, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Agora quem... Quem é esse personagem que faz esse papel de convencer? Pastor, o Espírito Santo. Ah, pastor, que era a cultura, que era o doutor, o teólogo, o conhecimento, a pessoa, nada contra que... Você tem que estudar teologia, você tem que fazer curso, você tem que crescer na graça e no conhecimento, meu irmão. Isso é de Deus. Agora nada, 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 nada. Silas, estou certo ou errado? Substitui o poder, a ação do Espírito Santo na evangelização, na pregação, no ensino da palavra, no poder de Deus nossa vida. Silas, 3.1, vou ler aqui, Silas. 3.1 diz, o Espírito Santo convence o mundo do que? Do pecado. Ah, do pecado. Mas tem alguém que diz que não tem pecado, que negócio é isso? Veja, veja, isso está no versículo 9 da leitura, do capítulo 16 de João, da carta do evangelho de São João. Diz o seguinte, a ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. Aí tem diversas passagens, evangelho de São João, 8, 4, 6, 16, 8, etc. Aí nós destacamos, em vermelho, aí está na tela, observe, é o Espírito Santo quem convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Por quê? Isso porque ele não está falando de alguns pecados, outras específicas, mas está falando da incredulidade. que é o maior pecador. É o pecado do não crer na obra realizada na cruz do Calvário. Continuando, continuando, aí na tela. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. Por quê? Lá diz o texto, porque não crê, não crê, não aceita, não reconhece o quê? O sacrifício de quem? De Jesus. Então aqui, esse convencer do pecado, queridas e queridos, é o pecado que diz respeito da incredulidade, né? Pecado do não crer no sacrifício vicário de Jesus. Silas, aqui pra nós, se a pessoa não crê, não aceita, não reconhece que Jesus morreu na cruz para salvá-la, para libertá-la, para transformá-la, tem jeito do Espírito fazer a obra? Tá condenado. Não tem jeito do Espírito fazer a obra, né? Mas volta pra cá, irmãs, irmãos, está aí de azul, é, mais uma vez, o Espírito Santo que torna as pessoas conscientes do quê? Silas, do que, Silas? Do seu estado pecaminoso. Isso, de miséria espiritual e as leva, escute, a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu salvador. Silas, aqui é tremendo, aqui é tremendo, aqui é tremendo. Silas, alguma instalação? Por favor. Pastor, assim, de plano, como o Espírito Santo zela pela igreja, aí ele vai convencer o mundo do pecado. Olha, vai convencer o pecador e o pecador vai sentir realmente a necessidade de aceitar Jesus. Bom, eu realmente sou um pecador. Isso, Silas. sabe do que, Silas? Observa, Silas, segunda carta aos corintios, minhas irmãs e meus irmãos, 4,4 diz que o Deus desse século, Satanás, olha só, cegou os entendimentos dos incrédulos, isto é, das pessoas, obviamente, incrédulos, que não creem, que não aceitam o sacrifício salvífico vicar de Cristo. Cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça. O que, gente? A luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, resumindo, não é possível, não tem como haver transformação, haver conversão, haver mudança espiritual no ser humano sem que o mesmo seja convencido de suas miserabilidades, de suas mazelas, de seus pecados. E esse convencimento, minhas irmãs e meus irmãos, não é através da cultura, não é através do saber acadêmico, muito ótimo, excelente, não é através da ciência, que também tem sua importância, mas é através de quem, sei lá, do poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus. por isso, minhas irmãs e meus irmãos, nós temos que pregar a Bíblia, por isso que Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de quem, Silas? De todo aquele que crê. Sila, faça uma observação. O que o irmão falou aí, às vezes a pessoa faz um discurso bonito, eloquente, a pessoa confirma, ou é mesmo, mas aquele convencimento, talvez seja de imediato e não perpetua. Então, por mais erudito que seja, mais poético, mais eloquente, a pregação, o discurso, até mesmo baseado na Bíblia, irmão, se não tiver um são, dois são, ele pode até ter baseado na Bíblia, pode até ter baseado. Eu conheço pessoas, pessoas que não são cristãs, que conhecem certas passagens da Bíblia, que preparam a homilia, a palavra é bonita, a homilia, preparam os bolsos, uma coisa tremenda, que deixa você boquiaberto, porém, infelizmente, se não tiver um são do Espírito Santo, a sua inspiração não vai convencer. É verdade. Não vai convencer. Muito bem. Mas, Silas, além do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, do que mais ele convence, Silas? 1,2, 3,2. Ele vai convencer da justiça. Da justiça. Que justiça é essa? Pode ler para nós de falar? Pastor, vamos lá então. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo, é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, e está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por isso que o Espírito Santo, que todos nós, que pelo Espírito, todos nós chegamos à convicção de que necessitamos a salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo. Está grifado aqui. Ele é a própria ação pelos nossos pecados. É verdade. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelo mundo todo. A Bíblia diz, Silas, Romanos 3,23, todos pecaram, destruídos, estão da glória de Deus. Voltando aí ao slide, por favor, vejamos um detalhe que eu quero chamar a atenção, que diz lá, está bem, está marcado aí, como de vermelho, é por meio do Espírito Santo que todos nós chegamos o quê? a convicção de que necessitamos da salvação. E aí, observe, quando fala convencer da justiça, é convencer de que somente a justiça de Cristo torna injusto. É, imputada a nós, nos habilita a sermos salvos. Lá em Romanos, capítulo 4, diz, olha só, diz, diz a seguinte palavra, que, aliás, desculpem, capítulo 5 de Romanos, capítulo 2, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aí vem, aí vem, o algo mais, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, observe, o que o Espírito Santo convence o mundo? De que, primeiro, a justiça, a ética, os valores, a archologia das pessoas não lhes garante a salvação. A única coisa que garante a salvação da pessoa é a pessoa se submeter ao sacrifício de Cristo. Assim, o fazendo, essa pessoa recebe a justiça, ela é justificada por Jesus e, portanto, como diz o Romano 5,1, ela passa a ser o quê? Ter paz com Deus, ser filho de Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Podem contar? Uma vez o homem convencido do pecado, lá no primeiro tópico que ele convence do pecado, agora ele vai convencer da justiça, quer dizer, ele vai tornar o homem justo diante de Deus pelo perdão dos pecados que ele aceitou Jesus. Então, agora, ele é justo. Como Jesus morreu para justificar, agora ele apresenta aquele homem como justo ao Senhor. Ele é justo porque ele creu e se arrependeu dos seus pecados, foi convencido, então ele está justificado diante de Deus. Vamos para frente. É interessante que, em Romano 5,11, diz que, aqui ó, que por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio dele, é de quem recebemos a reconciliação. Humanamente, nós não tínhamos condições nenhuma de nos aproximar, nos apresentar diante da justiça de Deus. se lembra quando nós estudamos o João da eleição passada, o homem não pode se justificar. Isso, por mais que queira. O que fazer para que nós tenhamos condições de sermos justificados diante da justiça divina? Foi preciso, minha irmã, meu irmão, Jesus Cristo vir ao mundo derramar o seu sangue preso na cruz do Calvário, quitar a dívida e depositar em nossa conta a justiça dele nos proporcionando condições. E como é que isso é feito, pastor? Através do Espírito Santo. Vamos continuar. Boa frente aqui. Muito bem. Então vamos lá. Estamos no tópico 3, falando que o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Vive que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, convence o mundo da justiça. Agora da justiça. E agora, terceiro, convence o mundo de quê? Do juízo. Do juízo. E que juízo é esse? Vou ler aqui. Isto está no versículo 11, do evangelho de São João, capítulo 16. Diz lá, diz aí o slide. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aí nós marcamos aí de azul. O príncipe deste mundo é uma referência a quem, Silas? A quem? A Satanás. A Satanás. Ao inimigo, né? Ele, derrotado, já foi derrotado com a vitória de quem? De Cristo no? Calvário. O Espírito Santo, portanto, convence o mundo do juízo. Ou seja, trata-se de julgamento. Mas que julgamento é esse, Silas? Está de vermelho. Primeiro julgamento dos nossos pecados que foram julgados em quem? Em Cristo na cruz. E também do próprio julgamento de Satanás, que na cruz, quando Jesus disse, Pai, está consumado, consumado, ele foi sentenciado ali, não é? Ok? Ok? Está bem claro aí, está bom? Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação do século. E para fechar esse ponto, nós temos aí em azul, o diabo ainda luta. Numa batalha que foi perdida. Ele está tribochando aí, pula de um lado, pula de outro, tenta ocupar os espaços, sabendo que os espaços estão todos monitorados pelo Deus Todo-Poderoso, né? Escuta aqui, Satanás luta numa batalha, sabe que breve a sentença vai ser executada, sabe que ele não pode sair do âmbito da permissão de Deus. Isso. Mas volta para cá. Esse juízo, já falamos, é uma referência, ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás que já foi vencido por Jesus através da sua morte e ressurreição. Silas, é com você. Ah, pastor, ora, o juízo é esse, o pecador convencido creu em Jesus, ele vai escapar do julgamento. É. Acabou, então convenceu do juízo, está convencido do juízo, ele vai escapar do julgamento, né? Da condenação. Pois se não crer, já estão condenados. O que é que diz lá? Aquele que crer, isso, O que não crer, já está condenado. Condenado. Porque a absolvição perante a justiça divina está no crer, crer quer dizer, no aceitar, no se render, no se curvar diante do que Deus já fez por nós. Aqui para nós, Silas, meus irmãos e meus irmãos, tudo que Deus tinha que fazer para que eu e você, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, ser templo do Espírito Santo, e o dia de morar na glória, já foi feito. Aonde? Na cruz do cavalo. Jesus disse, está consumado. E o que compete o ser humano fazer agora? É crer. É aceitar. E se ele crer, o pastor, ele está convencido do juiz, que ele não vai ser condenado. Detalhe, esse crer já é a obra do Espírito Santo. todo o teu Espírito Santo. Eu quero que convenceu. Eu quero que convenceu. Muito bem. Agora, Silas, é interessante notar que vamos falar um pouquinho do Satanás, que ele está falando que o diabo ainda luta. Por favor, é possível voltar o nosso slide? O último slide? Observe, está em azul. O diabo ainda luta numa batalha que já foi o quê? Perdida. Perdida. Silas, você é jurista, era do direito, tem ele melhor do que eu, mas eu vou falar aqui uma coisa interessante. Se eu estiver errado, Silas, você me corrigir, viu? Aqui é assim, aqui ninguém é perfeito mesmo é assim. Observe aqui, Silas, o que eu coloquei aqui? Irmãs e irmãs, Satanás já foi julgado, certo? Foi julgado. Foi julgado. Aqui diz. E o veredito foi declarado. Foi ou não foi, Silas? Agora a execução da pena está lá no... Ah, me ajuda aí, jurista. Tudo que resta a ocorrer agora é o quê? A execução da pena. Da C3. Aí vem um detalhe, Silas, aqui interessante. Em Apocalipse 22, diz que ele será preso por mil anos. Mas ele não é a execução preta da certeza. Não. Ele, depois de mil anos... Uma execução parcial, vamos dizer assim. Ele, depois de mil anos, ele vai usar de algum habeas corpus, se eu posso falar assim, de alguma estratégia, ele vai ser solto, diz Apocalipse 27. E vai ser solto, se ele vai aprontar, vai regimentar uma cambada de gente revoltada contra Deus, vai se levantar contra... Parece até coisa dos dias atuais, né? Vai se levantar contra Deus e Deus vai mandar fogo do céu. Aí, Silas, no capítulo... Em Apocalipse, capítulo 20 e 10. Aí sim, é o cumprimento final da sentença dele. A execução da pena. Será lançado no lago de fogo. Prisão definitiva. E com aqueles que foram condenados. Condenados com ele. Porque eles não aceitaram o convencimento do Espírito Santo. Convencimento. do pecado, da justiça e do juízo. Isso. Então, essa história... Ah, Satanás está amarrado. Está não, ele está solto. Viu? Cuidado, viu? Não, Satanás está debaixo do meu pé. Misericórdia, irmão. Não, não. Para com isso, meu irmão. Satanás está solto por aí. O que fazer, pastor? Seja nesta manhã desse segundo domingo de janeiro de 2021. Seja revestida, revestida do poder do Espírito Santo. Assim sendo, não tem capeta que vai vencer e vai impedir a nossa caminhada. Silas, podemos continuar? Podemos continuar, pastor. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, vimos aí mesmo os três tópicos interessantes. Primeiro toco, vimos que o Espírito Santo como promessa no Antigo Testamento, promessa essa que começou a se cumprir. Aonde? Atos 2. Vimos o Espírito Santo, aquele que veio substituir Jesus, consolar, ensinar. E por hoje vimos o Espírito Santo como reprovar, como a gente reprovar e convencimento do mundo. E agora eu quero fazer uma observação, Silas, para fechar esse tópico. É o seguinte, irmãos e irmãos, escute, queridas e queridas, é de sua importância, viu Silas, compreender que a obra do Espírito Santo, isso aqui eu quero, isso aqui é claro, objetivo, que é importante. Vou repetir, é de sua importância compreender que a obra do Espírito Santo, o trabalhar, o agir, o operar do Espírito Santo, nunca é dissociado de Jesus Cristo e nem da palavra de Deus. Não. Ok? Em João 15, 26, diz que o Espírito Santo dará testemunho de Jesus. Em 16, 14, diz que o Espírito Santo glorificará Jesus. O que eu quero dizer com isso mesmo, meu irmão? Observe. quem afirma que o Espírito Santo o levou a fazer coisas, viu Silas, contrárias ao exemplo de Cristo ou aos ensinamentos da palavra de Deus, está equivocado. Ou, talvez, foi enganado pelo inimigo. Isso. Ok? Porque, de forma nenhuma, jamais, o Espírito Santo vai guiar, vai orientar alguém a agir diferente de Jesus ou em discordância com a sua palavra. Por que, Silas? Por quê? Porque Jesus, de acordo com João 14, 16, ele é a verdade. Por quê? Porque a palavra, de acordo com João 17, 17, é a palavra da verdade. E, por último, porque o próprio Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, resumindo, portanto, onde quer que o Espírito Santo trabalhe, opere, haja, atua, manifeste o seu poder, a verdade deve o que, Silas? Pré-evalescer. Então, se alguém anda aí ministrando, falando, ensinando, coisa que discorda do que a Bíblia diz, eite, alto lá, tenha cuidado. Silas, vamos para a conclusão? Vamos para a conclusão. Muito bem, você pode ler a conclusão para nós? Vamos dizer o seguinte, diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido do Consolador aplicado ao Espírito Santo é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva com as ovelhas individualmente e age também no mundo no processo da salvação. Maravilha! Silas, antes de passar para você, eu quero fazer o meu fechamento. Posso? Pode fazer, pastor. Queridos irmãos, queridos irmãos, mais uma vez, mais uma vez, eu não esqueço de apresentar, aqui está o livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, editado por a CGLB. Esse livro aqui descreve em minúcias as doutrinas que a Assembleia de Deus no Brasil professa. Todas elas eram baseadas pela Bíblia. Foi religioso, foi elaborado por uma doutra comissão, teólogos, mestres, doutores, e cujo presidente da comissão foi o pastor Ezequiel Soares, que é o comentarista da lição deste trimestre. Isso. E por que eu estou enfatizando tanto isso aqui? Aqui é a nossa fé, declaração de fé. E eu queria dizer o seguinte, na página 44, o que ela ensina? Ela diz o seguinte, na página 44, da nossa declaração de fé, diz o seguinte, ensinamos, isso é a nossa visão teológica sobre Deus, ensinamos, escute, que o Espírito Santo possui o papel de regenerar, purificar e santificar o homem e a mulher e que ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo também é quem concede a segurança da redenção e capacita o salvo para o serviço cristão. Ensinamos que o Espírito Santo é quem guia, dirige, conduz o povo de Deus. Também ensinamos que foi o Espírito Santo quem inspirou os profetas e apóstolos bíblicos. E, continuando, ensinamos, conforme a carta de fé, que é o Espírito, que o Espírito Santo reparte os dons espirituais e produz nas pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus, denominado o fruto do Espírito que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, isto é engata, 5, 22, 23. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, filhas como igreja de Cristo, mantenhamos a comunhão com o Espírito Santo, o Espírito de santidade, de vida e de verdade de consolo, a fim de preservarmos os ensinos e os valores bíblicos que fundamentam a fé pentecostal. Concluo dizendo, na próxima lição, Silas, veremos que a promessa, escute, minhas irmãs, que acabamos de falar, ela começou a se cumprir em Atos 2, em Atos 2, Atos 2, lá no início. E veremos que essa promessa, conforme Pedro disse a Atos 2,39, não foi restrita nem exclusiva para a era apostólica, a promessa que estava no Antigo Testamento da vinda, da glória, do poder do Espírito Santo, que Joel profetizou, que Zacarias profetizou, que o próprio Jesus disse que deveríamos aguardar essa promessa, Pedro disse, é para nós, para nossos filhos, e a todos os que estão longe, a tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Esta é a nossa é a nossa crença. Silas, algo mais? Não, pastor, apenas dizendo o seguinte, o ministério de Jesus terreno, findou ali, isso, terreno, né, mas ele prometeu ao Consolador para não deixar, ele bem falou, deixar órfão, ele sempre fala assim, mas os discípulos viram Jesus subir, e falam, é agora, vamos ficar sem ninguém, sem órfão, então, ele não deixou o discípulo órfão, também a igreja não é órfã, muito pelo contrário, está com o Espírito Santo presente ali, isso, consolando, ensinando, edificando, dando poder, até a vinda de, e tem mais, preparando a igreja para a vinda de Jesus. Então Silas, a próxima lição, que vai ser sobre batir o meu Espírito Santo, vai mostrar para mim, para você, para todos nós, que a promessa de revestimento do Espírito Santo, conforme Lucas 2,49, conforme Atos 1,8, que Jesus prometeu, e a promessa que era guardada pelos próprios judeus, ela começou a se cumprir no dia de Pentecostes, e não foi restrita para aquele dia. Não, não. E é para todos quanto Deus nosso Senhor chamar, conforme Atos 2,49. Mas isso, Silas, é assunto da promessa lição. Muito bem, Silas, Silas, eu queria, é o seguinte, minhas irmãs, meus irmãos, mais uma vez, eu sei que o assunto desse trimestre é maravilhoso. Nós não estamos aqui, não é, questionando posição teológica de A ou B. Nós estamos aqui com o único objetivo de mostrar o que cremos, o que aceitamos, o que de fato defendemos em termos de fé, Pentecostal, conforme a Assembleia de Deus. E se você quiser, se o irmão, minha irmã, deseja aprofundar mais na pessoa do Espírito Santo, conforme a nossa relação de fé, nós temos no Ibadebe, o curso médio em teologia, e um da disciplina está aqui no livro, Peneumar Geologia, são 170, 80 páginas, tudo sobre o Espírito Santo. Vamos ver mais detalhes sobre o nosso Ibadebe? Veja aí, por favor, nessa breve vinheta, por favor. Ibadebe, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Agora o Ibadebe é polo EAD das faculdades Facetem, oferecendo os cursos na modalidade EAD, totalmente reconhecidos pelo MEC. Bacharel em Teologia, Bacharel em Administração, Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em História, Licenciatura em Pedagogia, Segunda Licenciatura em Pedagogia, e Formação Pedagógica. Temos cursos de pós-graduação Bíblico do MEC. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, vimos aí esse breve anúncio do nosso Instituto. Vocês são convidados e convidadas a nos procurar aqui no anexo da nossa Igreja Assembleia de Deus, a DEB. Vamos passar agora para o nosso professor Sila para fazer suas concessões finais. Sila, é com você. Bem, meus irmãos, acabamos de fazer mais essa edição da Escola Dominical, graças a Deus, por mais essa edição. Eu só falo assim, seja amigo do Espírito Santo. Eu vou procurar ser mais amigo do Espírito Santo. Ele vai me ajudar, porque ele tem prazer. Ele zera pela Igreja. Muito bem. Domingo que vem, que é o dia 17 de janeiro, nós vamos estudar o batismo do Espírito Santo. Silas, então a parte é isso. Irmãs, irmãos, eu fiz essa parte pelo seguinte, observe. A partir do mês que vem, Silas, nós vamos entrar na doutrina, propriamente falando, pentecostal. Pentecostal. Que é dos espirituais, Espírito Santo, né? Inclusive o tema nosso da lição e da nossa Igreja, da DEB, é a promessa para nós, nossos filhos. Essa promessa aqui também do Bandeiro do Espírito Santo. Eu penso que as próximas lições vão descrever o nosso entendimento, a luz da Bíblia, sobre o papel do Espírito Santo ao longo de todas as épocas e principalmente, Silas, nos dias atuais. Silas, por favor, desculpe. Precisamos bastante dos dias atuais. Então, meus irmãos, preparem, leiam a lição para que domingo que vem nós tenhamos essa maravilhosa lição. Só falar no Espírito Santo, irmão, já é uma beleza. E nós somos privilegiados porque a Igreja tem esse outro Consolador que é igual a Jesus. Ele não nos deixou órfão. Então, eu desejo aos irmãos um feliz domingo com toda a sua família, os irmãos, e um bom almoço para todos. Em nome de Jesus, Pai do Senhor e até a próxima edição. Vamos orar pelo Senhor? Neste momento, nós vamos orar pelos irmãos que estão a ser aniversário, outros que estão firmes, e queremos agora também pedir que todos que estão nos assistindo nesse domingo abençoado, não esqueçam, não esqueçam, hoje à noite tem um grande culto de louvor e adoração. Não é Silas? Isso. Não esqueça. Se você não puder vir, acesse a Dele Online. Mas se puder vir, venha, e Deus vai estar abençoando você. Oremos, Pai querido, queremos pedir um abenço especial sobre aqueles irmãos que, ó Deus, fizeram aniversário durante a semana e no dia de hoje, Pai. Dê eles saúde física, emocional e espiritual. Guarda os livros para a Tua glória. Também pedimos, ó Pai, pelos irmãos, pelos amigos, que se encontrem enfermos, doentes, acamados, seja em casa, seja nos hospitais. Senhor, visita com cura, visita com providência. Também eu oro pelo presbítero Jair de Samabaia. Entra com providência daquele câncer, daquele problema da sua visão. É em nome de Jesus que nós oramos e abençoamos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão consagrada no Espírito Santo, seja com todo, hoje e sempre. Amém. A promessa? A Debe? A promessa é para nós e nossos filhos. A vitória? A nossa pelo sangue de Jesus. Foi isso aí, não foi? Vamos repetir? A Debe? A promessa é para nós e nossos filhos. E a vitória? A nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe. Tenham todos um dia abençoado. Amém, irmãos. Amém.